Os PTBistas Hélio Isaías e Paz Landim comentaram a respeito das pesquisas registradas semana passada. O senador se mantém muito bem, está mantendo em torno de um quarto do eleitorado piauiense. O partido ainda está em conversação com alguns outros partidos, entre o PDT e o PV, e outros partidos que vão compor junto com o PTB essa chapa a partir do dia 30 de junho. E esperamos que com o decorrer da campanha, a partir do momento onde for definido os candidatos, onde for definido os candidatos e onde nós temos realmente a campanha iniciada com as propostas de cada um deles, temos certeza que o nosso candidato vai deslanchar muito mais e vai conseguir. E a intenção nossa é que a gente possa vencer ainda no primeiro turno. Eu acho que essas flutuações são normais. Eu acho que o quadro só se define mesmo a partir, depois da Copa do Mundo. O deputado federal falou ainda sobre saúde e a relação com o JVC. Como é que está a saúde? Muito bem. Está voltando as atividades a ver? Há muito tempo. Dez dias apenas de descanso e parado, aí que é uma doença. E como é que está a relação com o senador João Vicente? Não, tudo bem. Houve uma especulação, de alguma insatisfação? Eu sou do partido dele, do PTB, então tive um grande papo com essa grande figura humana, que é o Maldus Piauí se bateu para a Líbia, que é o grande João Claudino. Então, essas coisas são normais, sou do PTB. E vamos aguardar a consolidação das candidaturas da opinião pública a partir da Copa do Mundo. E vamos aguardar o Mundo.